O Internacional perdeu por 1x0 para o Atlético e nem pode se queixar da sorte, porque não criou nada. Primeiro tempo morto, bolas alçadas na área, a Bangu, né? No esquema de um técnico que não treinou o time. Trabalhou lá contra o Bahia, junto com o Julinho Camargo, trabalhou agora para esse jogo contra o Atlético e toma um gol a um minuto e não consegue reagir. Antigamente o Beira Rio reagia, claro, tinha torcida. E o próprio Osmar Lóz já treinou, eu não canso de repetir, Corinthians, Vitória, Guarani e Juventude. Não foi bem nenhum. Havia esperança, esperança, essa é a palavra, de que ele ganhasse o jogo do Atlético e pudesse alavancar a campanha do Internacional e o Inter continuar no baratilho, economizando e ficando com Osmar Lóz. O baratilho tem limite. Porque se não tiver limites, vira pezinhos no chão, como era na época do Argel, e foi deixando assim, e foi deixando assim, mudaram-se na época quatro técnicos. Mudou-se na época quatro técnicos. E o Internacional deu com uns burros na água e foi parar na segunda divisão, que era uma das causas que fazia com que o torcedor do Internacional delirasse pra cima do torcedor do Grêmio, tocasse flauta e tudo mais. Pois aquilo não vai acontecer mais. Eu acho que não. Assim como eu disse que o Grêmio nunca mais cairia, o Grêmio caiu pela segunda divisão. Então eu espero estar, desta vez, certo que o Internacional nunca mais vai cair. Porque o Internacional não vai brincar com a sorte. Essa história de esperar mais o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Ceará é dificílimo. Dificílimo. Mas o Internacional, às vezes, brinca com a sorte. Porque quando se demite um técnico, já tem que se ter em mente um outro treinador. O Internacional contou com o ovo contra o Vitória. Achou que ia ganhar do Vitória a qualquer momento. Não é assim. Não é assim. O Vitória da Bahia, embora seja um time de série B, o Internacional perdeu o zagueiro expulso. Aliás, o Inter não contratou zagueiro e lateral esquerdo ainda. O Inter perdeu a chance de contratar o Ortega, esse que estava ficando livre lá na Argentina. Então o Internacional podia ter contratado o lateral esquerdo do Vélez Sartre. Mas é uma amarração. O próprio diretor executivo do Internacional também é devagar, quase parando. Nada contra os mineiros. Por favor, não me levem para esse lado aí, porque eu fiz só uma brincadeira. Eu gosto muito de ser um pouquinho diferente, mas às vezes o cara tem que explicar até o que é ser diferente. Uai. Tem que explicar. Mas por que eu estou falando com o sotaque dos mineiros? Por que cada um que vem para cá tem que se adaptar? Cada um que vem para cá vem para se adaptar. Vão trazer o outro para se adaptar? Vão trazer o outro? Meu Deus do céu. O Marco Silva é esse. Até então ninguém nem tinha ouvido falar. Não vamos dizer que os dirigentes do Internacional são tão sábios assim. Para conhecer um técnico que está há dois anos mamando na teta lá do Everton recebendo em casa. Conseguiu fazer verão na Grécia. Na Grécia. Bom, mas na Grécia eu treino. Está difícil, né? E o Inter não contratou. Tem que contratar um lateral esquerdo e um zagueiro. Tem que contratar um lateral esquerdo e um zagueiro. Quer economizar? Economiza. Eu acho que o grupo de jogadores do Internacional é bom. Eu não vou mudar de opinião. O Inter é candidato ao G6. O Inter é candidato ao G4. Se conseguir um milagroso igual o Abel, ganhando nove na sequência, daqui a pouco pode virar candidato ao título. Mas o Inter não quis o Abel. Para que facilitar se dá para complicar? Para não complicar, se você tem imóveis, coloca lá na luar de imóveis. Do meu amigo Luíde, gordinho e gostoso. E, multa de trânsito, procura o Pelé, né? Se você está com problemas aí e tal. É o seu Lauvir Vargas. Vargas Assessoria de Trânsito. E para a pintura ficar bonita, do começo ao fim, organizada, com pintores profissionais, com tiradas, aí é com o meu amigo Gessé, da Franco Pinturas. É isso aí. Um grande abraço.